Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Gente, vou mostrar essa imagem bem aqui. Amigos do Portal JC 24 Horas, esses bravos profissionais de duas rodas... No dia 20 de setembro, os bravos profissionais de duas rodas da PM, a turma do mototático, prendeu aí o Francisco. Olha, o Francisco sendo conduzido para a delegacia. Um dia antes, ele tinha saído do hospital por causa desses ferimentos, saíram na perna, atiraram nele. Ele foi para o hospital, saiu durante a madrugada, depois foi localizado aí pelos meninos aí das motos da PM, da força tática, ou mototático mais precisamente, conduzido para o distrito. Está aí, nós registramos a chegada dele dia 26. A condução dele para o DP foi por ordem judicial. Estava na ordem já, inclusive um mandado válido até 2025. Certo? Só que do dia 26 para cá, ele já foi liberado. E agora foi morto. Agora foi morto. Me diga, para a família, ele estaria melhor na cadeia onde ele está agora. Certo? Não vai aqui nenhuma crise. Lembra que eu falei do homicídio, do voto comprado ao homicídio no editorial de antes de ontem? Quando eu me referi à morte do rapaz, até alguém achou que era crime político, não é? É porque se existe essa liberdade. Olha, está aí. Era para estar preso, mas agora está morto. E não tem habeas corpus que libere. Porque por conta dessas leis, certo? Eu não estou aqui lamentando nenhum episódio. Eu estou narrando a facilidade das leis. As pessoas terem liberdade, está aí ele, entendeu? E serem e aprontarem novamente. Porque do dia dessa prisão, dia 26, até o dia de hoje da morte, o que será que ele andou fazendo? É quase certo dizer que também andou aprontando. Ele não estava no hospital. Entendeu? E assim são muitos que vão presos, vão soltos e em seguida aprontam novamente. A polícia, por conta dessas leis que esses parasitas que estão lá em Brasília fazem, por conta dessas leis, certo? Voltou aqui, espera aí. Por conta dessas leis que esses cabas fazem, entendeu? A polícia no Brasil, e não seria diferente do Piauí e em Florianas, está enxugando gelo. Está enxugando gelo, certo? Vou voltar novamente para a questão da ligação entre a política e isso aí. Olha, hoje tem gente que querem ser vereador, daqui a dois anos esse povo que é vereador vai estar na sua porta e dizendo para você eleger o deputado dele. Pois essas leis, pebas, é obra dessa turma que está em Brasília. Porque se eles não fizeram, mas eles podem modificar. Eles podem modificar, certo? Então está aí, só mostrando mais uma vez. Esse rapaz aqui chegou por esses guerreiros aí sobre duas rodas, que é a turma do mototático. No dia 27 de setembro, um dia antes ele tinha saído do hospital porque tinha sido vítima de um disparo de arma de fogo e deixou o hospital por conta própria. Foi a informação que a gente recebeu lá no hospital. Na delegacia ele me disse que não foi por conta própria, mas no hospital me disseram que sim. Entre o hospital e ele, a palavra que vale com certeza é a da equipe do hospital, certo? Então está aí, o Francisco que poderia estar preso, agora está preso sim. Mas dessa vez, definitivamente. Com a palavra, os políticos que fazem leis ou permanecem com essas leis feitas, que facilita a soltura de preso, dificulta o trabalho da justiça e da polícia. Eu vou usar o termo pesado aqui, mas não vou não. E acaba, prejudica, desgraça a vida da sociedade. Os senhores deputados e senadores, senhores variadores, antes de bater na porta do povo com o nome do deputado a tirar cola, procure saber o que esse sujeito está fazendo para mudar essas leis. Tá bom? A gente se encerra por aqui, daqui a pouco a gente volta, que vai ser praticamente o dia inteiro, informações nesse sentido aí. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.